Isso é importante aqui mesmo, vai haver uma melhora, mas está no momento de muita conturbação energética e a gente pode contribuir porque o nosso planeta deve ser vivo, a gente pensa que nós estamos em cima de uma pedra qualquer, a gente está em cima de um ser vivo com milhões de organismos vivos, sustentam milhões de espécies de vida. Vamos pensar, a gente não está parado, a gente está viajando a milhares de quilômetros do mundo da galáxia, por dentro do sistema solar, nessa nave que se chama Terra, e a gente pode contribuir com ela, já que o nosso planeta deve ser tão generoso, com tantas civilizações humanas, afinal de contas o homem moderno é muito mais antigo e que se divulga para a gente, tá? A gente já tem provas disso na arqueologia, enfim, no esporte, enfim, então assim, a gente pode somar com as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas palavras, porque o verbo é importante, o verbo é decreta e principalmente para a gente cobrar também aos nossos governantes a gente juntar uma política de lutar mais séria, porque essa é que está aí uma piada. A gente já tem um grande 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 Vamos! Uma constelação Céus Conheci os céus Pelos olhos seus Véu de contemplação Deus Condena Deus Olha a novidade aí A força 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Navegante Quem jamais Te esqueceria Terra Terra Por mais distante O recrante Navegante Quem jamais Te esqueceria A CIDADE NO BRASIL